Sempre bom falar de assuntos importantes, assuntos marcantes, assuntos que realmente elevam o nosso pensamento, a nossa nostalgia. É sempre bom falar de assuntos que trazem felicidade, pelo menos pra mim, tá? Pelo menos pra mim. Eu vou falar de um cara agora, e vai ter uma série de vídeos agora no nosso canal aqui, falando, não eu, sim ele, em entrevista que deu, né? Falando um pouquinho do esporte. Pra começar, ele tava participando, pra mim, o meu maior ídolo na história do futebol, pra mim, tá? O meu maior ídolo no clube que eu torço, que é o esporte, pra mim o meu maior ídolo no futebol, de inspiração, de pessoa, de caráter, de ser humano que sempre demonstrou ser, tá? Só queria dizer só uma coisinha, antes de eu colocar o que ele disse e explicar também pra vocês, pra não ficarem tão perdidos aí, feito segue em tiroteio. O Alessandro Beto e Rosa, pra mim, ele não errou em quando colocou o Esporte Clube do Recife na justiça. Ele não colocou o torcedor, ele não colocou a história na justiça, ele não colocou tudo que ele ganhou na justiça. Ele colocou pessoas que gerem o clube, que são extremamente sacanas, pra não dizer outra coisa, que são extremamente terríveis, que pensam que mandam no clube, mas não manda, porque o Magrão, sim, se doou ao máximo, 100% dentro de campo, enquanto sua esposa, tá? Estava sendo operada com câncer. E ainda em 2015, ano também que o Esporte fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, ele estava pegando o pênalti numa decisão de Copa do Nordeste contra o Fortaleza, e eu estava lá. Pequeno, sim, pequeno, muitos anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, eu vi e soube dessa história quando acabou o jogo. Se fosse outro ídolo que você considera por aí no futebol, e eu respeito, será que faria isso? Será que deixaria, eu acho que a principal pessoa, a mais importante pessoa, pelo menos pra ele naquele momento, num leito de hospital, numa sala de cirurgia, sendo operada com uma doença extremamente terrível, e frustrante e desesperadora, pra qualquer pessoa, pra qualquer psicológico, pra qualquer mente que pensa, em sã consciência ou não. Será que faria isso? Pra mim, pra mim, na minha opinião, Nicolas Lima, pensando nisso tudo, não tem como dizer que, na minha opinião, humildíssima opinião, é o maior ídolo da história do Esporte Clube do Recife. Ganhou o principal título, esse inquestionável. Tem o título de 87, que pra mim também é inquestionável. O Esporte já ganhou na Justiça. Tem várias e várias histórias que contam aí os flamenguistas, mas eles sabem que o título é do Esporte, tanto que a taça está aqui. Agora, o título da Copa do Brasil de 2008, ninguém pode tirar. Porque mesmo se quiserem falar qualquer tipo de coisa, a gente ganhou de times que se acham até hoje muito maiores, mas, claro, o lado financeiro sempre importou e sempre contou mais. Parece que agora estão tudo rebolando pra não ficar pra trás porque os clubes nordestinos começam realmente a ter unanimidade no Brasil. Esporte tirou Palmeiras, esporte tirou Internacional, esporte tirou Vasco, esporte tirou Corinthians numa final espetacular. Eu tinha quatro anos, queria muito ter essa idade que eu estou hoje pra enfartar, desmaiar, endoidar, que eu endoidava. Mas ele estava lá, ele estava lá, Alessandro Beto e Rosa, o grande Magrão, pegando pênalti contra o Vasco, fazendo gol de pênalti contra o Vasco também. Não tem como dizer, não tem como eu falar outra coisa a não ser. Porque, Magrão, você me fez rir muitas vezes, você me fez chorar muitas vezes, você me fez passar nervoso muitas vezes, mas muitas vezes você me deu aquela segurança na hora que o árbitro apontava o meio do campo, acabava a gente sabendo que ia pra uma decisão. Quem não assistiu, esporte Danúbio, numa solo americana, quem não assistiu esporte e vários outros times ainda em 2008, em 2014 pegou pênalti, o cara tem 33 pênaltis defendidos, ele está na história, na lista dos goleiros do mundo que mais pegaram pênalti. Eu vou falar o que num cara desse? O cara defendeu o meio de coração, defendeu o esporte e clube do Recife. O que é que eu posso falar? Eu não posso falar nada. Só agradecer a esse mito, 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 que sempre honrou e defendeu com majestria as cores da camisa centenária que hoje é o esporte e clube do Recife. Foi perguntado a ele, pelo Fábio Azevedo, torcedor do Vasco, ainda na Fox Sports, sobre qual a lembrança que vem do esporte e clube do Recife, magrão? Mas, tá com vocês aí. Fiquem com o maior ídolo da história do esporte e clube do Recife agora. Sem mais. Mas qual foi o grande momento da sua carreira no esporte? Um grande momento. Acredito que foi em 2008. Porque aí junta tudo, né? Porque não adianta você ver só o individual. E ali, em 2008, o individual e o conjunto foram maravilhosos. Onde fomos campeões estaduais. Fizemos uma boa campanha no brasileiro. E na Copa do Brasil, o esporte acabou sendo campeão. Então, esse ano de 2008, pra mim, foi o melhor ano.